Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Pode Falar de Saúde aqui pelo Geo em Foco Facebook e YouTube e também os cortes aí no Instagram. Mais uma vez estamos aqui para falar de saúde sempre tratando sobre um tema de relevância. E hoje nós vamos falar sobre insuficiência cardíaca, que é um assunto que você está ouvindo muito nas mídias, nos meios de comunicação, nos últimos dias e que teve aí o caso do apresentador de televisão, Fausto Silva, o Faustão, que está com essa situação e inclusive teve uma saúde piorada e precisa de transplante. Nós vamos detalhar sobre isso aqui e especialmente falar sobre tratamento, falar o que é a insuficiência cardíaca, falar também sobre a causa e quando é que é necessário ter um transplante. Hoje a minha convidada é a minha colega apresentadora aqui do Pode Falar de Saúde, doutora Andressa Caroline, cardiologista. Hoje você está do lado de lá, hein, Andressa? Tudo bem? Bem-vinda. Oi, Juí. É mais tenso para o meu lado, né, Marcos? Obrigada mais uma vez pela oportunidade e muito bom o tema que nós vamos abordar, porque realmente é um tema de grande relevância que veio à tona mesmo por conta do caso do nosso querido Fausto Silva durante essas últimas semanas hospitalizado em São Paulo e que recentemente foi incluso na lista de transplante do SUS, dado a gravidade que chegou à insuficiência cardíaca que ele tem apresentado. É verdade. Eu lembro que o Pode Falar de Saúde tem o apoio, o patrocínio do Centro Clínico Olavo Schermer. São mais de 25 especialistas profissionais preparados para cuidar de sua saúde, cuidar da saúde de sua família. Então faça um check-up, previna-se, agende a sua consulta pelo 3571-1218. O diretor técnico responsável é o Dr. Ezron Marques de Brito. Com a gente também o Laboratório Biomed de Análises Clínicas. Então vários tipos de exames laboratoriais você pode fazer no Biomed. Anota aí o telefone 64-999-67-5929. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Se você tem uma empresa aí na área de saúde também e quiser participar com a gente deste projeto, será muito bem-vindo. É só você entrar em contato conosco. E você que está assistindo, compartilhe, comente aí também. E não deixe de sugerir aí, trazer temas para o nosso Pode Falar de Saúde. E vamos lá, doutora Andressa, então, a primeira pergunta não tem jeito, né? É essa mesmo. O que é a insuficiência cardíaca? Exatamente, Marcos. A insuficiência cardíaca, a gente, abordando, né, colocaria assim como uma doença, uma doença de prevalência relevante no Brasil. Se eu pensar no mundo, é mais de 26 milhões de pacientes no mundo com essa doença. Nos Estados Unidos mesmo, a maior causa de internação nos Estados Unidos chega a ser por insuficiência cardíaca. No Brasil, tem sido uma das principais causas de internação também a insuficiência cardíaca e também uma das principais causas de morte. Mas, basicamente, ela é uma doença de insuficiência o quê? Quando o coração, ele tem que realizar aquela função ali do bombeamento, né, do sangue para manter as nossas funções vitais. E esse coração se torna insuficiente, ele não consegue alcançar essa função que antes ele alcançava. Basicamente, nós temos dois tipos, né, de insuficiência cardíaca. A função do nosso coração é o quê? Ele precisa bombear o sangue, né, então ele recebe o sangue, ele contrai para bombear o sangue para o restante do corpo. E ele, depois, ele relaxa para receber esse sangue que veio do corpo para ele bombear novamente. Então, a gente tem uma disfunção que pode ser na força do coração. Esse coração recebe o sangue, mas ele não consegue bombear com a força que ele tinha antes. Então, não chega sangue de forma efetiva, né, para suprir as demais demandas do nosso organismo. E a segunda, que a gente chama esse tipo de insuficiência cardíaca, de fração de ejeção reduzida. E a gente tem também a de fração de ejeção preservada, que está mais alteração, que o coração até tem a força para bombear, mas quando ele relaxa para receber o sangue, ele não consegue relaxar a quantidade que precisa e receber a quantidade de sangue ideal para depois ele poder contrair. Então, basicamente, são esses dois tipos. E aí, advém dessas alterações cardíacas, vários sintomas e várias complicações para o paciente. O paciente tem uma repercussão ruim. A condição do paciente vai se tornando um paciente mais debilitado. Em termos de sintomas, né, quando que a gente suspeita, ou quando que você pode suspeitar que está sofrendo de insuficiência cardíaca, ou algum familiar seu sofrendo de insuficiência cardíaca? Basicamente, a queixa mais comum, mais comum, é a falta de ar. Então, por isso que a maioria das pessoas tem esse medo, né, a falta de ar como um problema de coração. E, de fato, a insuficiência cardíaca, como que é a falta de ar na insuficiência cardíaca? O principal característica dessa falta de ar é aquele paciente que, quando ele se deita, quando ele deita retinho na cama para dormir, sem travesseiros muito altos, a falta de ar dele piora ao deitar. E outro que é muito mais característico ainda, essa falta de ar cedo, de causa cardíaca, que ele deita, passa ali duas horas, mais ou menos, que ele se deitou, ele acorda com aquela sensação, parecendo que ele está afogando. Sensação de muita falta de ar. Piora muito a falta de ar depois de umas duas horas que ele se deitou. Esse é o sintoma mais característico. Mas a gente tem outros, principalmente, que o pessoal mais tem medo, né, que é o inchaço das pernas. O inchaço das pernas é uma condição que acontece em dezenas de doenças na medicina, né. Mas ele também é um sintoma de insuficiência cardíaca. É importante procurar, né, a partir de um desses sintomas, procurar um médico especialista, né. Não ficar prolongando aquilo ali, porque pode dar uma piora, né. Exatamente. E, assim, a importância do check-up, é dois motivos importantes para o check-up. Muitas vezes, a insuficiência cardíaca é uma doença silenciosa. Ela está acontecendo ali, especialmente essa que eu falei, que é a dificuldade de relaxamento do coração. O paciente vem, anos e anos, com essa alteração cardíaca e ele não manifesta sintomas. E aí, no check-up, a gente conseguiria pegar alterações nos exames e aí já começar a tratar específico para evitar a progressão da doença. Então, essa é a principal importância do check-up. Mas, outra coisa também da importância do check-up é exatamente isso. A gente evitar com as medicações, com o tratamento adequado, que a doença progrida, né. Que a doença vá piorando e chegar num estágio mesmo de terminal, né. De insuficiência cardíaca tão grave que chega nesse estágio terminal. Muito bem. Hoje, o Pode Falar de Saúde é com a doutora Andressa Caroline, médica cardiologista, que apresenta aqui também o nosso podcast aqui pelo Geo em Foco. Você pode comentar aí, se você quiser sugerir também algum tema, pode deixar nos comentários que a nossa produção depois vai buscar, né. Nós vamos buscar profissionais também, sempre que possível, né, dentro da nossa lista de convidados aqui para responder a sua dúvida. Hoje, o nosso tema é insuficiência cardíaca, pegando aqui, né, carona nesse fato aí que aconteceu com o Fausto Silva, o Faustão, né. E a gente não poderia deixar de trazer para vocês, de compartilhar com vocês algumas informações importantes também, até mesmo para evitar que você tenha a sua saúde aí nesse limite de precisar de um transplante, por exemplo. A próxima pergunta aqui, doutora Andressa, é o que causa, né, a insuficiência cardíaca? Quer dizer, tem alguma coisa que a gente faz no dia a dia que tem que parar de fazer? Conta para a gente aí. É, e para a gente falar das causas, aí a importância, né, o segundo motivo importante da gente fazer um check-up. É que, diagnosticando, a gente sabendo que o paciente já tem propensão para ter esse tipo de situação que eu vou citar, a gente tratar antes, né, e evitar que o paciente desenvolva insuficiência cardíaca. Mas a gente tem que, no Brasil, a principal causa de insuficiência cardíaca é o infarto. A gente chama de doença coronariana, né, então, o paciente que ou infartou sabidamente, né, infartou, demorou ali para fazer aquele atendimento, de fazer a angioplastia ou a cirurgia, de acordo com cada caso, a gente tem uma expressão que se fala muito na medicina, que tempo, no caso de infarto, tempo é miocárdio, né, quanto mais tempo eu demoro para receber o atendimento, mais vai morrendo ali células do meu coração, vai ficando mais fraco o coração, maior e mais grave vai ficando a insuficiência cardíaca que esse paciente vai desenvolver pelo infarto. Então, a primeira causa é infarto. E como primeira causa, é uma causa que é prevenível. Então, assim, ir no check-up regular cardíaco é, a gente vai tentar diagnosticar, por exemplo, colesterol alto, diabetes, pressão alta, o tabagismo, outros fatores de riscos que colocam o paciente com maior chance de desenvolver infarto, desenvolver doença coronariana. E aí, tratar isso aí especificamente para não chegar a desenvolver, de fato, um infarto mais grave, uma doença coronariana mais grave e desenvolver insuficiência cardíaca. Então, esse é um ponto importante do check-up e que a gente pode intervir muito antes e evitar que o paciente chegue a uma condição de insuficiência cardíaca. Mas outra, muito silenciosa, né, que as pessoas, às vezes, levam um pouco, como se diz, no oba-oba, é a segunda principal causa de insuficiência cardíaca no Brasil hoje, que é a hipertensão. E a hipertensão, muitas vezes eu escuto paciente no consultório, às vezes em conversas entre amigos, familiares, não, doutora, a minha pressão é 15 por 8, 15 por 9, a minha pressão sempre que o mestre está 16, e é isso mesmo, o normal dela é isso. Não é o normal. Então, é muito importante o controle adequado, regular mesmo, da pressão arterial. Porque uma pressão arterial nesses níveis por, assim, um, dois anos, né, mais cinco anos, dez anos, vivendo com a pressão nessas condições, é uma condição que vai levar esse paciente a desenvolver insuficiência cardíaca. E aí, a terceira causa no Brasil é a própria doença de Chagas, né, que era muito mais comum, especialmente nossa região aqui em Goiás, Minas Gerais, são locais endêmicos da doença de Chagas. Mas a gente tem outras, né, os problemas de valvas cardíacas, a própria insuficiência cardíaca que pode se desenvolver ali no finalzinho da gravidez, para aqueles primeiros meses ali do pós-parto, pode acontecer. E outra que tem ganhado relevância no Brasil, no Brasil e no mundo, né, é a miocardite, mas a gente tem casos no Brasil de miocardite pós-Covid. A insuficiência cardíaca pós-Covid. Se a gente tem, eu tenho mesmo no consultório, acompanho alguns pacientes, que desenvolveram insuficiência cardíaca grave após-Covid grave, de moderada a grave. O Covid inflama bastante, né, o coração e depois fica essa sequela e a insuficiência cardíaca pós-Covid. Tem outras miocardites virais também, mas nesses últimos três anos o Covid ganhou uma certa relevância também. É, foi bem comentado aí, né. E aí, doutora Andressa, e a questão do tratamento, né, quer dizer, nós falamos aí da causa, o que é, né, e tem tratamento? Marcos, a insuficiência cardíaca, eu costumo brincar que é uma das doenças, né, hipertensão, tem várias doenças que tem na cardiologia, mas a insuficiência cardíaca é aquela que mais dá sensação de realização profissional para o cardiologista. Porque, graças a Deus, hoje na medicina, a cardiologia desenvolveu muito e a insuficiência cardíaca, seja de fração de ejeção reduzida, que é a que a gente mais tem um arsenal para tratar e melhorar esse nosso paciente, mas o outro tipo de insuficiência cardíaca nós também temos, mas a fração de ejeção reduzida a gente tem mais, mas que dá essa sensação justamente por isso. Nós temos muitos recursos terapêuticos hoje. Nós temos muitas medicações que entraram tanto para melhorar a qualidade de vida do paciente, a gente melhorar essa falta de ar do paciente, o inchaço, mas principalmente reduzir mortalidade. Então, a gente tem que o paciente que é acompanhado regularmente, que faz uso correto, né, dessas medicações, a diminuição da chance dele morrer aí nos próximos 10 anos pela insuficiência cardíaca diminuiu bastante. Então, é aquela sensação para o cardiologista realmente recompensador. Chega um paciente para a gente que já está aí uma, duas semanas, um mês, que não consegue dormir na cama, só dorme sentado, de tanta falta de ar. O paciente que está com 15, 20, às vezes eu peguei paciente com quase 30 quilos a mais de líquido retido no corpo pela insuficiência cardíaca, que a gente interna, faz alguns dias aí de tratamento, e consegue, né, fazer esse paciente, como se diz, voltar para o peso seco, perder essa quantidade de líquido. É o espada da cardiologia, né? O paciente sai interno e sai 30 quilos mais magro. Na realidade, não é mais magro porque a gente conseguiu tirar esse excesso de líquido que estava retido no corpo por conta do coração não estar tão bem para bombear essa quantidade de sangue, né? Então, é uma situação que hoje, graças a Deus, a gente tem muito recurso para tratar, mas o mais importante, o paciente de insuficiência cardíaca é aquele paciente que ele vai andar lado a lado ali com o cardiologista. É aquele que ele tem o contato mesmo do seu cardiologista, porque qualquer descompensação, e a gente orienta bem esses pacientes, qualquer descompensação no comecinho ali a gente pegar, a gente já agir para evitar, né, de outras complicações que pode adivir aí da descompensação da insuficiência cardíaca. Não pode descuidar de jeito nenhum, né? Exatamente, é um paciente que anda junto com a gente, é aquele paciente que está, assim, tem seu telefone, é aquele paciente que tem o telefone da pessoa que te acompanha no consultório e que a qualquer momento que ele precisar, você vai ver esse paciente e ajudar a intervir aí para evitar descompensações mais graves. Doutor Andressa, antes de falar aqui agora da questão grave, né, que é quando é necessário fazer um transplante, né, como é o caso aqui do Faustão, né, qual a prevenção, né, como é que nós podemos prevenir para evitar chegar a um ponto desse tão grave? Exatamente. A prevenção, basicamente, a gente foca nas causas. O que são essas principais causas que a gente citou? Como a principal causa é infarto, a prevenção é justamente prevenir as causas que levam a maior chance de infarto. Principal, fumar. Eu costumo brincar, ó, você não precisa ter gente na família que é cardíaco, você não precisa ter pressão óssea, você não precisa ter nada dos ossos dos ossos. Se você escolher por fumar, simplesmente por fumar muitos anos da sua vida, já é a chance de você ter uma doença coronariana, de ter um infarto é muito grande. Então, a gente interviria nisso aí, o tratamento do tabagismo, né, ajudar essa pessoa a parar de fumar. E, principalmente, os outros, né, que a gente colocou, o controle adequado, né, rigoroso da pressão arterial. Diabetes é uma condição que leva muito a infarto também. Então, o tratamento, tem muita gente que negligencia, porque não sente nada, teoricamente, vai sentir quando já está com as complicações do diabetes mesmo. Mas manter um controle rigoroso do diabetes e manter colesterol. O tratamento mesmo adequado, colesterol alto, entra nisso aí. E as outras causas, por exemplo, de prevenção, seria, que a gente diagnostica também no check-ups, paciente que tem doença das válvulas, né, que aí, à medida que vai evoluindo, a gente entrar com o tratamento, que geralmente é o tratamento cirúrgico, o intervencionista, há tempo, né, de tratar essa doença da válvula antes que o paciente desenvolva uma insuficiência cardíaca mais grave. Basicamente é isso. Beleza, hoje o Pode Falar de Saúde, falando sobre insuficiência cardíaca, no oferecimento do Centro Clínico Olavo Schermer, 3571-1218, o telefone para você agendar a sua consulta e fazer aí o seu check-up, fazer o seu exame também. E Biomed Análises Clínicas, né, o Laboratório Biomédico, a gente também, faz diversos tipos de exames laboratoriais, né, os exames clínicos, né, é 9967-5929, 9967-5929, hoje com a doutora Andressa Caroline, cardiologista. Doutora Andressa, em relação ao caso do Faustão, né, que foi divulgado aí amplamente na mídia, né, que o caso dele, ele está internado há vários dias e o caso dele é preciso fazer um transplante, né? O transplante cardíaco, a gente disse que é realmente final de linha, né, quando a gente já não tem mais recursos. É aquele paciente que a gente encaminha para transplante, é aquele paciente que está recebendo as medicações adequadamente e mesmo assim não está contornando os sintomas e as alterações, né, laboratoriais, outras alterações no organismo que a insuficiência cardíaca causa. Mas, assim, a notícia boa é que, como o arsenal terapêutico nosso é tão grande e tão eficaz hoje em insuficiência cardíaca, poucos pacientes que realmente vão ser, vai ser necessário ser encaminhados para transplante. Então, hoje a gente, o paciente, às vezes, vai encaminhar para transplante, chega na central de transplante, eles testam, tentam otimizar ainda mais as medicações e muitas das vezes os pacientes saem da fila de transplante, porque eles melhoram com os recursos terapêuticos que nós temos hoje. Dentre esses recursos de medicação, coisa boa que já tem, acho que uns três anos, mais ou menos, de medicações da insuficiência cardíaca que entraram nas farmácias de alto custo. Você consegue, eram medicações caras quando foram lançadas, medicações de 300, 400 reais por mês. E aí, hoje são medicações que, aqui em Goiás, nós temos disponíveis no Juarez Barbosa. E, final de novembro do ano passado, teve um acréscimo importante na lista de farmácia popular, colocando as demais medicações, que não são tão alto custo, mas para um paciente cardíaco que já toma medicações demais, o custo acabava de ficar muito elevado. Então, elas entraram no farmácia popular. Então, hoje a parte terapêutica da insuficiência cardíaca, tanto no particular quanto no SUS, ficou muito bom. A gente tem esses recursos e o paciente tem como melhorar e diminuir custos e conseguir ter acesso a essas medicações. E aí, se de tudo, com todas as medicações otimizadas, nas doses corretas, o paciente continua ainda com sintomas, continua com alterações importantes no organismo, e a gente encaminha para o transplante cardíaco. E esses os que são tratados, que têm condição de ser tratados ambulatorialmente, no consultório. Mas os pacientes que são internados e evoluem com a insuficiência cardíaca mais grave, e estão ali com drogas para manter, tentar manter a força, o bombeamento do coração, ou já precisou de algum dispositivo de assistência cardíaca para manter o funcionamento do coração, esses pacientes também são encaminhados para a fila de transplante. É bom lembrar que é uma fila, uma lista, não é uma fila, né? É uma lista única, que é pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e funciona, né? E não tem classe social, né? Quer dizer, qualquer pessoa, se precisar, ela vai parar nessa lista, né? Nessa fila, exatamente. E isso aí, pessoal. Então, e se você, né, está vendo aí, inclusive, a Band, outras pessoas, outras entidades aí, sempre fazem campanhas de doação de órgãos, É importante você, que está nos assistindo, né? Que você que tem vontade, né? De quando tiver uma situação aí e precisar, você pode doar os seus órgãos. Então, deixa isso bem claro para a sua família, né? Porque é a sua família que vai decidir lá naquele momento lá sobre a doação de órgãos. Então, você tem que deixar bem claro essa sua vontade em vida para que sua família possa tomar essa decisão naquele momento lá tão complicado, né? É um momento tão difícil, mas é preciso deixar isso bem claro. Muito bem, doutora Andressa. Quais são as suas considerações finais aí? Vamos deixar esse alerta, né? Para as pessoas, né? Tomarem os cuidados necessários, ficar sempre aí com o check-up em dia. Exatamente. Como a gente falou que pode ser uma doença silenciosa, o check-up vai fazer toda a diferença nesses casos. E para a população de Palmeiras, população da região nossa aqui em Palmeiras, o Olavo Schermer, nosso parceiro, nós temos equipe de cardiologistas que atendem a semana toda. E com os exames cardíacos, a gente realiza ali no Olavo Schermer, os exames cardiológicos, quase todos os exames necessários, a gente consegue realizar aqui em Palmeiras, seja agora com também credenciamento com a maioria dos principais planos de saúde de Goiás, a gente consegue fazer esse atendimento. Além disso, nós também contamos no Olavo Schermer com equipe multidisciplinar muito boa. Eu sempre encaminho os pacientes para os nossos nutricionistas, nós temos fisioterapeuta com a capacidade de trabalhar ali a reabilitação cardioculmonar dos nossos pacientes. Então, assim, temos uma equipe boa, uma equipe competente, e agora com muitos recursos aqui em Palmeiras para a gente poder manejar bem e promover a saúde dos nossos pacientes aqui de Palmeiras e região. Muito bem, é finalzinho do nosso Pode Falar de Saúde, agradeço aqui a sua audiência, agradeço hoje, a nossa convidada foi doutora Andressa Caroline, médica cardiologista. Na semana que vem você volta do lado de cá, hein? Semana que vem mais um tema importantíssimo, também dentro dessa área, nós vamos falar bem da parte do controle do colesterol, que é um dos fatores de risco, tanto para infarto, como também para desenvolver a insuficiência cardíaca. E a gente espera contribuir aí com a nossa população em termos de conhecimento e assim a gente poder promover saúde, né? Antes de tratar as doenças que já apareceram, dá também a nós essa oportunidade de evitar que essas doenças aconteçam, né? De forma mais grave. Muito bem, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou. E até a próxima segunda-feira, às sete da noite, no YouTube e no Facebook do Geo em Foco, com mais uma edição do Pode Falar de Saúde. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!